Antes o Brasil estava aliado a Chávez, Bolívia, Ahmadinejad, só faltava Darth Vader para completar o eixo do mal. Ah, porque o Brasil é muito anti-americanista. As pessoas são muito contra os Estados Unidos. E ao mesmo tempo eu escuto pessoas que falam, porque o Brasil é muito americanista. Mais ou menos. Vamos tentar esclarecer algo sobre isso. Vamos lá, primeiro, esta tal de subserviência dos Estados Unidos, do qual se fala hoje, muito. Especialmente este governo, na visão da esquerda, seria subserviência dos Estados Unidos. Eu admito que não consigo nem entender o que isso significa. Nem entender. Assim, antes o Brasil estava aliado a Chávez, Bolívia, Ahmadinejad, só faltava Darth Vader para completar o eixo do mal. Aí estava bom. Agora que o Brasil se alia à União Europeia, Oceânia, Japão, Estados Unidos, aí não está bom. Se esquece tudo isso e só se olha os Estados Unidos. Nenhum país é perfeito, claro. E os Estados Unidos também estão longe de ser perfeitos. Mas, entre Irã e Estados Unidos, e, obviamente, coitada da população do Irã, não são eles. Mas não há nem comparação. Qualquer pessoa razoável sabe disso. Tem que ser muito militar para poder falar algo diferente disso. Para onde as pessoas vão? Para onde as pessoas emigram? Onde as pessoas vão como turistas? No Irã? Na Bolívia? Na Venezuela? Nos Estados Unidos? Austrália? Canadá? Etc. Então, na verdade, não há um alinhamento. O que os jornalistas me perguntam sempre. Este é o alinhamento dos Estados Unidos. Qual? Não estou vendo. Eu estou vendo alinhamento ao Ocidente. Todo. Não só os Estados Unidos. Também. Mas não só os Estados Unidos. Eles recortam o pedacinho que eles não gostam e falam disso. Tudo bem, Estados Unidos tem problemas. Estão aliados com a Arábia Saudita e com outros países. Claro, eu conheço, todo mundo sabe. Mas, pelo menos hoje, estamos aliados a um, dois países não tão bons. Antes, todos. Então, pelo menos, há alguma diferença. Eu não consigo entender também, porque admito que, talvez, em parte, a minha proveniência faz isso. A minha história, a história da Itália é diferente. Ou seja, olha, te falo o seguinte. A Itália é subserviente dos Estados Unidos, talvez muito mais que o Brasil. E estamos muito felizes de ser. Muitíssimo. Muitíssimo. E agradecemos por eles terem invadido a Itália e nos salvado do nazifascismo. O 25 de abril é a nossa festa de liberação, da liberação, da liberação do nazifascismo. Graças aos jovens americanos que se sacrificaram para desconhecidos além dos oceanos, para salvar do nazismo. Ok? E nós celebramos isso. Porque a alternativa concreta era cair do outro lado da cortina de ferro. Com a Iugoslávia. Com o Tito. Com o Stalin. Com os tanques na rua em Praga e na Hungria. Agora, no mundo ideal, cada um, cada estado deveria ter a tal de soberania estatal, nunca comprando o que é isso, tudo bem. Mas a tal de soberania, cada um no seu quadrado, posso até concordar. Mas o mundo ideal não existe. No mundo real, na época, pelo menos, você tinha duas opções. Que eram União Soviética ou Estados Unidos. Escolhe. Roger Scruton usa uma metáfora muito boa, que é a seguinte. Você reclama os Estados Unidos? Muito bem. Faz o seguinte. Tira os Estados Unidos da equação. Tira os Estados Unidos do mapa mundial. O que acontece amanhã? Cada um lindinho, tranquilo, cada um no próprio quadrado? Ou a China, a Rússia, os países muçulmanos, vêm e comem tudo e dominam tudo? Então, as relações internacionais são uma área muito pragmática. Nenhum país é perfeito, mas você tem que se aliar a alguém. Pode escolher um certo grau de isolacionismo ou não, concordo, acho ótimo. Mas, afinal, entre liberais democracias, entre países que, não obstante tudo, imperfeitamente, respeita mais os direitos humanos que os países, estou claramente com as liberais democracias. A questão do visto, que agora foi tirado para os Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, é outra loucura ideológica. Não há, evidentemente, a mínima possibilidade de um cara dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, entrar aqui com visto turístico e depois fica escondido, espera que eu fico aqui. Se for, não só é para deixar ele aqui mesmo, é para levar em um hospital psiquiátrico, estudar o caso, etc. Que nem eu. Mas por que você é velho? Então, é mera retaliação, é mera revanche de viralatismo, mimimi, com problemas mentais. Isso indica algum problema mental da pessoa. Não diz nada a respeito daqueles países. Inclusive, você quer atrair esses turistas. São malvados, esses estadunidenses. Então, tira o dinheiro deles. Faz eles virem, deixa gastar o pessoal dinheiro aqui. São todos ricos, olha, a renda é per capita lá. Ótimo, você vem, explora os caras. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigado.